Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje estou trazendo mais uma novidade da maior outlet de tênis e roupas originais da região do Brás. Aqui na Sport Brás vocês encontram tênis, roupas e outros acessórios de diversas marcas originais por um bom preço. Para os fãs da marca Adidas, encontrei aqui o modelo do Fórum saindo por R$ 400. Para quem ainda não conhece como funciona a loja, aqui nos balcões vocês encontram os modelos mais caros, que são os modelos mais tops. Porém, aqui na Sport Brás vocês encontram produtos para todos os gostos e bolsos. São modelos a partir de R$ 39,90 nos corredores da loja. Você que curte esse tipo de conteúdo, já deixe o seu like que fortalece demais esse trabalho. Se inscreva no canal para acompanhar mais novidades e não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de vídeos como esse. Aqui vocês também encontram modelos do Nike Ebernon saindo por R$ 450. Se liga nesse modelinho do Arjordan 5 Retro saindo por R$ 1.000. Este modelo é encontrado por mais de R$ 1.200 em outras lojas. E você que está à procura de algum modelo específico, já deixe aí nos comentários que estarei procurando nas próximas visitas. E aí galera, está curtindo mais essa novidade? Deixe o seu like para fortalecer este trabalho. Ele é muito importante para eu entender que você está curtindo este tipo de conteúdo e postar mais conteúdos como este. E aí fica por dentro da série. As novidades das melhores outlets de São Paulo? Se inscreva no canal e acompanhe as novidades semanais. Aqui no canal, toda semana, temos novidades das melhores outlets para vocês compararem os preços e realizar a melhor compra. Nos corredores da loja, vocês encontram os modelos mais em conta. E neste corredor, para os fãs da Adidas, vocês encontram modelos variados, femininos e masculinos saindo por R$ 200. E aí E aí E aí E aí Aqui nos corredores também encontrei modelos variados da marca Adidas saindo por R$ 150,00. Para a galera que tem preferência pelos modos, para os modelos da Nike, neste corredor vocês encontram modelos variados saindo por R$ 250,00. Música Música A galera também pede para mostrar os vestuários da loja e se liga no que você pode encontrar por aqui. Música 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 Música